Senhora, qual é o sentimento da Pauê? Vou ficar tranquila. Eu trabalho para uma boa meta. Eu amo com a mamãe para ter confiança em mim, com esse trabalho para me conseguir, o que eu desejo. Então, eu quero ficar aqui breve. Então, eu quero manter muito forte. Qual a senhora me está preparando? Eu tenho que preparar a comida, 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 a comida. Então, eu tenho que preparar a comida, eu tenho que treinar. Qual é o prato favorito que você tem que fazer? Hummm... Bifstrips. Muito bom. Eu quero preparar um bifstrips, que vai ficar molho, molho, com o que eu mesmo vou pôr. Mas pronto, senhora, vai ter frutos para mim? Sim. Eu nunca me não vou, eu só vou cometer uma boa ração para mim por aqui. É verdade. Eu acho que é uma falta, sim, mas... Eu tenho que... Lá de lá. Você consegue ter lá de lá? Lá de lá no sentido que... Eu tenho que fazer uma oportunidade para chegar para o mês, para ser o mês. Sempre a mãe tem... Mãe, 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 mãe. Deém? E aí Como você é preparado para o viaje que tem sentido, o cuchamento, etc? Sim, a minha mamãe tem um plato com galinha com arroz, batata ou um chão de cake simples. A minha mamãe prepara-me para a minha viaja aqui, então é muito bom preparar de si. E também não tem a partir de base para a minha família, mas mentalmente é muito tranquilo, sim. E por suposto, você vai para o homem com você? Sim, sim, sim. Também a minha mamãe tem um alcanço, então eu tenho um alcanço para a minha viaja aqui. Qual o nome? Aisha White. Como você está? Leo Arden. Como você está aqui? Estou estudando Biotecnologia e Forensic Science. Qual o que você escolhe aqui? Bem, quando eu era pequeno, eu gostava de ler o livro, então eu assisti a televisão, então... É a única coisa que me atraia antes, é como eu estou estudando aqui. Então, como você prepara-me para a minha viaja? Para a sua cozinha? Sim, na sua cozinha. E a sua cozinha? Com a cozinha. Com a cozinha. Com a cozinha. Então, você vai para a sua cozinha? Como você vai para a sua cozinha? Sim. Eu quero me passar a sua cozinha aqui, sim. E você vai para a sua cozinha? Juni Lopes. E você vai para a sua cozinha? É a sua cozinha. A sua cozinha. Qual a sua cozinha? O único humor é? Não. É só que eu estou com a minha vida, mas outro ano eu estou com a minha vida, e eu estou com a minha vida, e eu estou com a minha vida. O que é o sentimento? É um processo, é um processo natural, como muitas vezes acontecem, e eu estou com a minha vida, quando eu estou com um país, quando eu não tenho escola, quando eu estou com a minha vida, é um processo natural, mas de outra parte, é uma distância que eu estou com a minha vida, e eu estou com a minha vida, porque hoje em dia eu não tenho WhatsApp, não tenho medo de comunicar mais ou menos antes, mas é algo que está... é duro, é muito emocional, sim. Apesar de você aqui, com um seguro e bom senhor de Sinti Menerco a preparar, como maior? Sim, como maior não sei, mas é o melhor para preparar. Você está naturalmente em sua mão, eu tenho uma memória na minha vida, mas não se trata assim, ele é de self-standard, mais de uma vida que está possível, mas o outro coisa no a final está dentro de sua mão. Lága-los. Lága-los, mas tendo tudo a grande distância. Como você está lá? O nome é que eu soube, seja comunicar, seja punter eles, seja coche, uma distância, e vou com você, você está lá. De que eu quero dizer, bom, não tenho larga nunca lá. Obrigado.